O ex-presidente Lula prestou hoje o primeiro depoimento à Justiça Federal em São Paulo. O ex-presidente Lula entrou de carro pelo acesso lateral do prédio, cercado por seguranças particulares. José Carlos Bunlay também veio depor. O depoimento do ex-presidente foi uma solicitação dos advogados de Eduardo Cunha. Assim como Bunlay, Lula é testemunha de defesa no processo que investiga o deputado Cassado, preso em Curitiba desde outubro pela Operação Lava Jato. O processo apura a participação de Cunha na compra do campo de petróleo em Benin, na África. Segundo o Ministério Público Federal, foi nesse contrato que o ex-presidente da Câmara recebeu 5 milhões de dólares em propina. Os depoimentos foram feitos por videoconferência ao juiz Sérgio Moro, que estava em Curitiba. Sabe informar como se deu a substituição de Nestor Cerveró por Jorge Zelada? Não. Houve um pedido do líder do PMDB à época, presidente do PMDB, Michel Temer? Não. Vossa Excelência tem conhecimento da participação de Eduardo Cunha na nomeação de Jorge Zelada como diretor internacional da Petrobras? Não. Quais partidos tinham participação na indicação de cargos da Petrobras? Veja, todos os partidos que compuseram a base do governo. Eu já expliquei mais que uma vez que quando um partido compõe uma aliança política para governar, todos os partidos que compõem podem reivindicar ministério, podem reivindicar cargo. E esses partidos, então, fazem parte do governo. É assim que era montado antes, durante e depois. E é assim que é montado agora. Bora!